Música Hoje eu tenho o prazer de ter comigo o homem dos colchões, segundo o Vivo Nunes, nosso colega O Bruno Dias, que é aqui direto da Vivar, hoje nós estamos aqui na Vivar do VIP, na Casimiro de Abreu Mas tem muitas Vivar por aí, não é? Bruno, por que escolher a Vivar? Eu sei, será que eles sabem? A pergunta é muito bacana, né? Eu trabalho dia e noite, final de semana, feriado muitas vezes Porque cada vez mais as pessoas procuram ainda mais a Vivar E eu ainda não estou satisfeito, eu acho que elas deveriam procurar ainda mais, tá? Agora, aquelas que já procuram, né? Elas procuram por alguns motivos A gente muitas vezes, o colchão ele é só uma ferramenta Na excelência do que a gente busca pra trazer um resultado pra quem está nos vendo O colchão, ele é um colchão em qualquer lugar Mas o que muda é o resultado que o nosso colchão dá Não só o colchão, como a matéria-prima, os insumos, o serviço Por exemplo, por que procurar a Vivar? Você vai numa loja do mercado, o pessoal te oferece que te entrega em até 30 dias Eu sei que tem fabricantes fortes aí, que a fábrica é mais perto, é mais longe, algumas até é em Goiás Que eles prometem 30 dias, mas a entrega eu sei que não é menos de 45 ou 60 dias E aí eles ligam e avisam com 30 dias que vai atrasar Por que eu estou dizendo isso e você está me falando por que a Vivar? Tem tanto esforço nosso por trás das cortinas Que você vem na Vivar, além da qualidade, do serviço, da credibilidade Nós temos aqui, somente em Porto Alegre, em torno de uns 4 milhões de reais imobilizado Para que você venha e escolha o modelo que você quiser Na altura que você quiser, no tamanho que você quiser E que você leve a pronta entrega Isso é maravilhoso, não é? Exatamente Isso é uma prestação de serviço que muitas vezes a pessoa não valoriza e não sabe o esforço Mas ela vai valorizar quando ela não opta na Vivar E não são todos, tá gente? Quero deixar isso claro Mas ela escolhe uma determinada marca que promete que em menos de 30 dias vai entregar E isso demora 40, 50, 60 Olha, eu vou ter que dizer que eu entrei nessa fila Porque eu vim parar na Vivar em função de uma compra mal feita Exatamente E aí vou te explicar Não é só você, são várias pessoas Pensa comigo Por que a Vivar? Quando a pessoa estuda ou quando a pessoa vai a fundo Ela chega à conclusão sozinha Vamos supor que um produto meu seja vendido a 5 mil reais Certo? E o meu custo de fabricação é 2,5 50% Ok? É apenas um parâmetro E aí você vai numa loja qualquer, de qualquer esquina aí Numa loja, sei lá, na Protássia Sei lá, no Iguatemi Não interessa onde E o produto está a 4 mil reais Aí você fala, na Vivar está 5 Nessa outra loja está 4 É mais barato Eu vou comprar nessa loja que está 4 Só que vocês lembram lá no início Quando eu falei que o custo do meu produto Era 50% do que eu vendia Nessa loja Eu estou te falando de carteirinha O custo dela é mil reais Ela é 300% o valor de fabricação E aí quem que é mais barato? Eu que vendo um produto a 5, mas me custou 2,5 Ou um concorrente que vende a 4, que o valor é menor Mas não significa que seja mais barato Porque o investimento na construção da fabricação desse produto O custo foi mil reais Então eu te pergunto, quem que é mais barato? É essa empresa que marca Que tem uma margem gigante em cima Por fabricar algo de tão simples qualidade Ou eu que fabrico uma qualidade muito maior Mas eu tenho uma margem menor do que essa pessoa Então, por que que as pessoas procuram a Vivar? As que compram na Vivar Sabem que estão pagando um valor acima do mercado Mas estão levando algo de muito mais qualidade Bruno, tu fosse assim, um pioneiro Em mudar o nosso olhar sobre o colchão, não é? É verdade Há quantos anos? Ah, 2011 Quase 20 anos Mas até então as pessoas não se preocupavam tanto Com a qualidade do colchão que estavam levando pra casa E da importância que tem esse colchão Pro teu dia a dia, pra tu acordar bem Pra tu ser uma pessoa proativa Exatamente Por exemplo, nós aqui, todos aqui, somos jovens Ainda somos jovens, certo? Eu te faço uma pergunta Se você comer chocolate, pastel, salgadinho Com a idade que nós temos Nós ainda temos uma vida normal Qual é a consequência que nós vamos ter Aí sim, daqui a mais 15 anos 10 ou 20 anos Comendo só bobagem Os reflexos, eles não aparecem Na performance da média da nossa vida Ele aparece no último terço da nossa vida Certo? Então, você dormir mal Todos os dias Você não sabe Porque você tem muita saúde Claro E o nível de qualidade do seu sono Você acha que é bom Porque você não sabe o que é bom Você tá entendendo? Porque o teu parâmetro é você Você nunca dormiu com o sono do outro Você não tem como saber E aí você vai, 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 vai Então você não atinge os estágios de sono mais profundos Você não cuida direito do ambiente do seu quarto Temperatura, umidade, barulho E o colchão São várias coisas que fazem com que você tenha um sono profundo Então se o nível de profundidade do seu sono não é o suficiente Ou o tempo que você permanece lá não é o suficiente Um dia, um mês, 10 anos, 15 anos, 20 anos Mas é que nem a comida que eu falei Quando vocês comem pastel e chocolate todos os dias Ou na maioria das vezes Quando você vai chegar aos 60 anos de idade A conta começa a aparecer Então a gente procura dormir bem durante a nossa vida inteira Pra que aqueles nossos últimos 15 anos da vida Sejam muito bons Os três pilares da vida é Alimentação, exercício físico e descanso Só que o descanso ele é ignorado Porque o descanso não dá status Você ir num restaurante bacana E comer um prato de salada E você tá vendo pessoas, pessoas estarem te vendo E você mexe com a tua estética Legal, tá relacionado à vaidade Você malhar, ficar com o corpo bonito Tá relacionado à saúde também Mas também tá relacionado à vaidade Mas na cabeça daqueles que tem menor conhecimento Um conhecimento menos aprofundado Dormir com qualquer colchão Não mexe com a vaidade de ninguém Então eu não preciso dormir em nenhum colchão E você tá certo Pode estar certo nisso Desde que você seja jovem E se continuar dormindo assim Quando você chegar nos 50 e poucos 60 e poucos anos A conta vem E aí não tem como você buscar o prejuízo É que nem cigarro Você fuma durante 20, 30 anos Se você parar Você para de fazer mal Você não recupera Os teus pulmões não vão voltar a ficar iguais Igual àquele que um dia nunca fumou Sem dúvida Entendeu? Então o sono é a mesma coisa Então você começou a ter problema de saúde Vai se preocupar em dormir melhor Quando tiver 40, 50, 60 anos Aí já é tarde Eu preciso dizer mais alguma coisa Falou tudo né Bruno Bruno super obrigada Ele dá uma aula Ele dá uma aula E a gente sai assim Depois de ouvir ele Fica louca de vontade De trocar o colchão Então quem não trocou aí Vai para o Movivar gente Vai para o Movivar Porque a qualidade de sono é outra E aí